Música São muitas as personalidades, muitos cidadãos que estão passando aqui pela pela Assembleia aqui da Câmara Municipal da Serra. Vamos conhecer mais um, qual é o nome? Sebastião Sabine de Souza. Escuta Sebastião, você que está na Defesa Civil, é isso? Isso, estou aproximadamente 12 anos como Coordenador de Defesa Civil do Município da Serra. É uma luta muito grande, eu sei, e essa chuva de ontem, agora recente, deu muito dano? Como foi isso aí? Não, graças a Deus, nós, nesse período, a Serra tem melhorado a sua infraestrutura urbanística e as últimas chuvas, elas têm traído alguns transtornos, mas não quanto acontece em outros municípios, porque o nosso município está mais preparado para esse momento de calamidade. Mas coordenar a Defesa Civil de qualquer cidade é uma tarefa bem árdua e bem difícil, porque nós temos aqui uma cidade bem saneada, mas temos uns cantos aí, por exemplo, de periferia que a galera acaba construindo onde não se pode construir, é isso, Sebastião? É correto, acho que é uma tradição bastante antiga das nossas cidades que nasceram próximo dos córregos, dos custos d'água, e aí as pessoas vêm para a cidade e tentam, de certa forma, também construir esses locais, que na verdade é proibido, a menos de 15 metros você construir. Infelizmente, nós tivemos a ocupação desordenada nas décadas de 70, 80, e que a gente agora tenta modificar isso com a nova lei. E isso, as pessoas que mais sofrem com o problema de inundação, alagamento ou desvisa, são as pessoas que moram nessas áreas. Esse é o homem da Defesa Civil da nossa cidade, aqui da Serra, que vai deixar também aqui para vocês que estão nos assistindo, uma mensagem para o nosso próximo ano, de 2011, né, senhor João? Positivo, eu gostaria de desejar a todos os serranos, a toda a população serrana que mora aqui, um feliz 2010, 2011, melhor dizendo, e que nós podemos, em 2011, conquistar tudo aquilo que nós não conseguimos em 2010, mas dizer outra coisa, que Deus possa abençoar essa cidade, que é uma cidade maravilhosa que vai se viver nesses 452 anos. Parabéns pelo trabalho, parabéns, milhão. Obrigado. São muitos dos cidadãos que vieram enfeitar, embelezar a festa, vamos começar aqui com... É Juca, é isso mesmo? Juca, J-U-C-A, Juca. Juca, você é assessor do Aloysio Santana, é isso? É, e a gente peça um serviço, né, peça um trabalho ao vereador Aloysio Santana, a gente vê que é um vereador que já tem o quarto mandato, né, e ajudou a desenvolver normalmente a serra, começando pela legislativa aqui, né. A cidade se está desse tamanho, nessa ordem, é porque teve Aloysio Santana que já está com o quarto mandato, né, Aradio? Não, ele teve a sua contribuição, né, o povo tem que parabenizar a todos que passaram por aqui, todos já deram a sua contribuição, né, e até hoje, para você ter quarto mandato, cinco mandatos, é porque, né, alguma coisa de boa tem acontecido, né. Com certeza foi muitos os trabalhos que Aloysio já deixou na cidade, né, marcados, né. E ele está bem, o vereador, ele está muito animado para esse 2011, tem bons projetos? Está muito bem, tem feito vários projetos, inclusive, eu posso até citar alguns dos projetos, né, como Câmara Itinerante, né, Serra Legal, são vários projetos que partiu dele, né, que hoje a Serra destruta de tudo isso aí, né. A Câmara Itinerante foi uma iniciativa dele quando o presidente da casa, não é isso? Exatamente, como presidente da casa... E continua, não. Bom, ultimamente a gente não tem visto, mas eu acredito que na nova administração aí, eles devam dar continuidade, né, devam dar continuidade. Ok, o Juca é assessor de Aloysio Santana, que é um vereador em destaque aqui na Serra, e vai deixar para nós aqui também uma mensagem para o nosso próximo 2011, né, Juca? É, eu desejo a todo o povo serrano, visitante, um sincero abraço, né, que 2011 seja um ano repleto de muita paz, é o que a gente está precisando, amor e fraternidade, né. Muito obrigado. Continuando aqui pela Câmara da Serra, é o Dia do Cidadão, o Cidadão Serrano, são muitas as pessoas que estão ganhando o título do Cidadão Serrano, vamos conversar agora com o secretário de Comunicação, é isso? Isso, secretário de Comunicação da Prefeitura da Serra. Antolini. Marco Antolini. Marco Antolini, quais são as perspectivas agora para 2011, tem algum trabalho novo, fala para nós aí. As perspectivas são as melhores possíveis, sempre, né, a Serra é uma cidade em constante crescimento, em todos os aspectos econômicos, na área industrial, na área de imobiliária, e o próprio poder público também tem reserva para a cidade esse ano, 2011, uma série de obras, uma série de serviços, serviços novos, então tem toda uma perspectiva muito positiva aí, mais uma vez, para a cidade em 2011, com certeza. Eu queria ver contigo o seguinte, você é da comunicação da cidade, a área de comunicação da Prefeitura passa por você, é isso? Isso, a Secretaria de Comunicação, eu cuido da parte de publicidade, da assessoria de imprensa relativa a assuntos da Prefeitura. Nós fomos o show do Gal e nós tivemos a oportunidade de fazer uma entrevista com o Sérgio de Gal, com o prefeito, aqui na Praça da Luz, você estava lá no dia, acho que foi quinta-feira? Não, não, não estive não. E aí a cidade recebeu uma homenagem dos Correios, um selo, nós tínhamos cobrindo e o prefeito mandou uma mensagem de felicitações de Natal para o povo da Serra. E eu digo o seguinte, hoje aqui na Serra não temos ainda TV, e nós passamos no telão, rodamos os bairros, mostrando essa mensagem do prefeito, e você que está na comunicação da cidade, é importante que a gente tenha uma ligação, que a gente queria cobrir as festas da cidade, registrar como estamos fazendo aqui, o que você acha disso, secretário? Perfeito, toda divulgação é positiva, né? Toda divulgação é interessante, toda aquela informação que vier para somar é importante para a cidade, dar visibilidade. Então está muito bom, eu quero que você deixe uma mensagem de 2011 para o povo da Serra. Desejo à população da Serra, em 2011, de muita paz, muito amor e muita fraternidade. Jesus abençoe a todos. Parabéns. A festa continua e a festa está linda. São muitas as personalidades que estão por aqui, e a gente vai conversar agora com o Renato, que também foi candidato ao Senado, é isso Renato, tudo bem? Isso, bom dia, fui candidato ao Senado pelo PSOL. É a sua primeira vez na política, Renato? Fala um pouquinho dessa história do Renato. Isso, é a primeira vez que eu disputei uma eleição, né? Mas já tinha uma participação, assim, comecei na Pastoral da Juventude, fui dos movimentos sociais, participei da Associação de Moradores lá do bairro. Se não me engano, você é professor na UFIS, é isso? Ou é universitário? Fui professor na UFIS de 2002 e 2004. E agora eu estou lecionando na Faculdade Salesiana de Vitória e sou funcionário aqui da prefeitura também, na saúde. Eu vi uma diferença muito grande nas campanhas de poder, né? Você fez uma campanha muito sozinha, assim, em termos de recursos, fez assim, com o pé no chão e pegando essa área do universitário. Como é que você viu essa sua caminhada? Aqui é uma caminhada muito difícil também, né? Foi uma caminhada difícil, a gente não tinha muito material, né? A gente teve só panfleto, uns 20 mil panfletos, mais ou menos, e adesivo de peito, aquele pequenininho. Não tivemos adesivo para carro, não tivemos painel, não tivemos cartazes, não tivemos nenhum material nesse sentido. O seu tempo de TV foi mínimo também, né? Foi mínimo. Tivemos 1 minuto e 15 no primeiro tempo, aí quando saiu um candidato a senador, né? Que foi retirado pelo Tribunal Eleitoral. Então, o nosso tempo aumentou para 1 minuto e 42. Essa festa que sempre acontece no final do ano aqui na Câmara é uma festa, antes de tudo, de cidadania. Está dando um título cidadão às pessoas que, de repente, não são da Serra, vieram para cá e construíram uma história. Essa cidadania, esse título é de grande importância, você vê assim, Renato? Com certeza. A gente acredita que o cidadão, ele precisa valorizar o espaço onde ele mora, o espaço onde ele vive, valorizar sempre o ambiente onde ele está, tentando sempre melhorar, melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar a segurança, no lugar onde ele vive, que é ali que vive a sua família, os seus filhos. E você tem a família que é morador da Serra, tem filhos, tem esposa por aqui na Serra ou é em Vitória? Sim, eu compareci aqui com a minha esposa e meu filho, eles estão aqui comigo, acompanhando o evento e a gente mora aqui em São Diogo, é perto aqui, né, no bairro. Eu nasci, na verdade, em Vitória, mas pequeno eu já vim aqui para a Serra e moro desde então aqui na Serra. Eu morei também em Vila Velha, mas no momento eu estou aqui na Serra. Nessa festa da cidadania, nós vamos pedir aqui ao parceiro Renato que deixe uma mensagem aí para o nosso povo, para o 2011. Desejamos um feliz 2011, né, que seja um ano de muita luta, mas de muita energia, né, um ano de muita construção, um ano para melhorarmos de fato aí a nossa vida, a vida do cidadão, a vida do povo em geral. Feliz 2011 para todos. O senhor do Galo agradece a participação, muito obrigado, irmão. Serra, hoje está de parabéns, está recebendo aqui nada mais, nada menos o nosso querido Lula. Tudo bem, presidente? Está tudo bem, companheiro, com toda certeza. Está uma maravilha, esse momento solene, esse momento em que estão se discutindo melhorias do nosso município. Presidente, olha só, o Renato foi candidato pelo PP, não é isso, Renato? Pessoal. Pessoal a senador da República. E você, com essa experiência, essa larga experiência, você volta a candidato ao quê? Fala aí um pouquinho para o Renato aí sobre essa... Como é que fica o presidente agora, se a Lula, se a Dilma, de repente chutar o traseiro do presidente, como é que fica, presidente? Exatamente, companheiro, eu gostaria de parabenizar ele por ter se candidatado, por ter concorrido para a melhoria e estar de parabéns por estar envolvido com esse movimento todo aqui, é isso mesmo que nós precisamos. Eu gostaria de dizer, companheiro, que agora a Dilma está realmente tomando conta de tudo e eu estou meio afastado, mas eu gostaria de dizer que eu vou estar ajudando. Nessa oportunidade eu quero que o nosso amigo aqui, Renato, que foi candidato ao Senado da República, fizesse uma pergunta aqui para o nosso então querido Lula aqui da Serra. Lula da Serra, quais as obras que você vai inaugurar aqui em 2011, em companhia de Dilma, acompanhando ela aqui na Serra? Veja bem, companheiro, nós estamos aqui com toda certeza com esse projeto de estar inaugurando tudo que é mais relacionado à saúde. A gente vai estar combatendo o crime organizado, a gente vai estar combatendo a diversidade de coisas que trazem a violência, o tráfico de drogas e mais várias coisas. Então, os projetos pertinentes a isso, nós temos que o mais depressa possível dar andamento e conseguir fazer tudo isso para proteger a cidade da Serra, que é uma cidade maravilhosa. Tá bom, espero que o Renato aqui seja satisfeito com as respostas aqui do nosso querido Lula da Serra. Continuando aqui, são muitas as pessoas que vieram para essa festa de cidadania. Com quem eu converso? Qual o nome? Gil Sênio Rocha, mais conhecido por Gil. Ô Gil, você é educatório aqui da Serra? Fala para nós um pouquinho desse trabalho. Nós estamos aqui há, eu estou aqui há cerca de 22 anos e a minha esposa, a tabeliã também está há 36 anos, chegou aqui quando da inauguração do Fórum da Serra e estamos aqui até hoje batalhando no dia a dia junto com a comunidade serrana. Ô Gil, então a data foi a melhor possível te conhecer, bater um papo contigo, que você faz parte dessa história da Serra, na verdade, dessa cidadania, né Gil? Com certeza, a gente, ao longo dessas décadas, né, que a gente se dirige aqui diariamente para o nosso trabalho e convivendo ao longo desse tempo todo com os serranos, que além de se sentir serrano, a gente aprendeu a amar todo mundo aqui durante todo esse tempo. Quais são os trabalhos do cartório de vocês? O nosso cartório são quatro serventias, são registro de imóveis, registro civil de pessoas jurídicas e registro de títulos e documento e protesto de títulos e letras, que apareçam sempre nas serventias de registro de imóveis, nunca no protesto, mas de qualquer forma, em qualquer momento, nós estamos lá à disposição de todo mundo. Então você, com um homem de destaque na nossa cidade, eu quero que você deixe para nossos assistentes aí o seguinte, uma mensagem para esse 2011? Olha, 2011 com certeza é um ano de uma expectativa muito boa para a Serra, que cada ano eu acho que para os gestores é um ano de superação. E como a Serra tem excelente gestor, a gente, além de desejar, tem a certeza de que será um ano muito produtivo, de muita conquista para o nosso município. Essas são as palavras do nosso professor, o Gil, tudo bem, Gil? Prazer te conhecer, tudo de bom sucesso no trabalho.